Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? E eu tô fazendo esse vídeo quase como desabafo, assim. Porque ontem à noite eu tava vendo a live do pessoal da Trex e muita gente fala que a gente tem rivalidade, enfim. Não tem nada disso. Eu consumo o conteúdo dos caras. Gosto de ver o Furlan falar, gosto de ver o Fusqueta falar. Não tô mais no Twitter, mas às vezes eu pesquiso lá, uma situação ou outra. Uso os caras como referência. A gente tá aqui há quase dois anos, mas os caras estão há muito mais tempo. Então, não tem vaidade nenhuma. Mas foi um dia que muita gente tentou falar de atlético, né? E falar de atlético não é fácil. Falar de atlético demanda trabalho. Falar de atlético demanda ver jogo, estudar estatística, estudar história. E a gente bota a cara aqui todo dia. Muita gente tentou falar de atlético. Profissionais que estão em grandes veículos, como eu já estive. Já fui redator do jornal ONCE, que é o grande jornal esportivo desse país. Já estive no esporte alternativo. Já produzi mais de 50 jogos de Champions League, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United. Enfim, o time que vocês pensarem, eu já trabalhei com o Zico, já trabalhei com o Pelemino. Mas hoje eu tô aqui. Já abandonei uma oportunidade profissional pra me dedicar exclusivamente aqui. Daqui a alguns dias começa outra oportunidade profissional. Mas eu não vou abandonar isso aqui porque, no final das contas, é um prazer falar de atlético. E não é fácil falar de atlético. Tá longe de ser fácil falar de atlético. Sem validade nenhuma. Acho que aqui no Três Pontos a gente produz um conteúdo muito legal. Um conteúdo que tenta fugir de um conceito normativo. A gente tenta sempre pensar mais, trazer referências. Trazer personagens do mundo do futebol pro universo atlético. E o que o atlético se propõe a fazer é muito bonito. Que é desenvolver não só jogadores, mas desenvolver histórias. Pegar o Pedrinho que tava jogando lá em Tápolis, pelo Oeste. E transformar em um jogador top. Pegar o Jajá que tava lá em Novo Horizontino. Sabe? Existem vários jogadores. O Bruno, pô, morava aqui pertinho de mim, aqui no Rio de Janeiro. O Bruno Guimarães. Mas acabou se destacando em Curitiba. E quando a gente se propõe a tá aqui, botar cara, falar realmente de atlético. Falar de uma maneira séria, trazer conteúdo pra vocês. Não acho que é fácil. A gente pensa nos argumentos. Eu passo quase 40, 50 minutos aqui pensando em argumentos antes de fazer um vídeo. Porque eu quero trazer um vídeo. Não trazer um vídeo raso, sabe? Trazer um vídeo com conteúdo. Tentar buscar insights suficientes pra vocês. Eu sei que o pessoal da Atletes também, o pessoal da Furacão.com, enfim. Cada página que produz conteúdo pra Atlético não tem vaidade não, cara. Se vocês quiserem divulgar aí, fica à vontade. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Tem gente aqui botando a cara pra produzir conteúdo pra vocês. E tem muita gente falando besteira. Muita gente. Muita gente que nem sabe o que que fala. Tem emissoras de TV comprando os direitos do Atlético. E a gente sabe bem qual emissora a gente tá falando. Sim, é a Turner. A Turner que eu trabalhei. A Turner que me deu prêmio. Que no final das contas não sabe o que tá falando do Atlético. Isso porque a gente tem uma equipe muito legal no Globo Esporte.com. Com Nádia, com Munique Silva, com Fernando Freire. Que tentam trazer um conteúdo. Mas no final das contas quem comenta o jogo, sei lá quem é, sabe? Paulo Nunes, grafite. Não sabe absolutamente nada sobre Atlético. Então, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é um recado pra vocês. Comprem o barulho de quem compra o barulho de vocês. Não é fácil. Tá longe de ser fácil. É muito trabalhoso. Sabe? Quantas vezes a Lívia tava aqui na minha casa, aqui, sei lá, do meu lado. Eu falei, amor, calma aí. Vou gravar um vídeo aqui pro canal. Meu compromisso é com vocês. Compromisso do pessoal da Threads é com vocês. Compromisso da Nádia é com vocês. Compromisso da Munique Vilela, que tá todo dia lá correndo atrás de informação, é com vocês. Então, não vamos depender da mídia tradicional. Pra que é a mídia tradicional? Não importa a mídia tradicional. Léo Oliveira. O pessoal não sabe o que que passa. O pessoal nem sabe o que é Pedrinho. Vocês acham mesmo que o pessoal sabe o que é Jajá? Não sabem, cara. Não sabem. Pô, não sabem. Tenho certeza que não sabem. Eu já estive lá. Eu também não sabia. Mas hoje, eu resolvi comprovar o vídeo de vocês. Independente da minha situação profissional, que vai mudar daqui a alguns dias. E eu não pretendo mudar absolutamente nada da minha rotina aqui no canal. É que a instituição atleta-paranaense é uma instituição que é algo a mais, sabe? Não é algo simples. Não é algo normal. Não é algo que a gente vê em qualquer lugar. É algo de quem quer crescer junto. De quem quer caminhar de degrau a degrau. E caminhar de degrau a degrau, a gente tem partes ruins. A gente tem momentos complicados. A gente tem uma fase, como a gente está vivendo agora, saída de Dorival, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a produção de conteúdo do Atlético, hoje, vocês têm uma alternativa. Beleza? Não quer consumir a mídia tradicional, que realmente eu acho que não dá atenção que o atleticano merece, você tem a mídia tradicional. Sabe? Mídia alternativa, no caso. Eu não vou cortar absolutamente nada desse vídeo seu. Se eu errar, desculpa. Muita gente sabe que hoje foi o dia do meu churrasco. Eu acabei de passar no processo seletivo de uma empresa. Então, foi um dia de comemorar. Comprei umas cervejinhas. Fiz um churrasquinho aqui para comemorar. Vai ser um momento para eu poder investir mais no canal. Poder comprar uma câmera melhor. Poder comprar uma iluminação melhor. Fazer um conteúdo melhor. Trazer uma imagem melhor para vocês. Então, o que eu quero falar nesse vídeo, afinal, não é nada concreto que eu quero falar. É que, da mesma maneira que existem vários casos de jogadores que têm o Atlético como possibilidade de crescer. A gente não está aqui para crescer, para usar como trampolinha. A gente está aqui porque, cara, o Atlético é um clube apaixonante, sabe? Eu tenho vários amigos que me perguntam, por que você faz isso? Eu faço isso porque vocês me apoiaram o suficiente que porque eu passei a amar esse clube. Sabe? Eu vou levantar, desculpa. Mas essa camisa aqui, que diz o hino, que só se fala por amor, que campeão de 2019, símbolo do Atlético, faz parte da minha vida, cara. O Atlético talvez seja uma das instituições mais importantes da minha vida. A gente pensa em faculdade, a gente pensa em escola, a gente pensa no primeiro lugar que abriu a oportunidade. Mas produzir conteúdo para o Atlético, falar com vocês diariamente é um prazer imenso, assim. E eu me esforço muito. E eu sei que mais gente se esforça. Então, em dias de Léo Oliveira, em dias de repórteres e emissoras grandes que ganham um salário considerável em relação ao que a gente ganha aqui. Porque o ganho é mínimo, cara. O ganho é mínimo. Mínimo, mínimo. Se vocês soubessem quanto eu ganho no canal, pelo esforço que é, vocês iam me chamar de maluco. Mas falar que a demissão do Dorival foi injusta ou não, talvez até quando vocês não concordem com a minha opinião, é porque a gente tenta. A gente tenta trazer o melhor. A gente tenta conversar tete a tete. A gente tenta mostrar porque a gente está junto, sabe? E não é fácil. Eu vou bater nessa década. Não é fácil. E eu falo para mim, falo para o pessoal da Atletis. Sabe? Como eu falei, os caras são referência. Eu estou aprendendo. Se um dia eu chegar no nível de um fosqueta, de um fosqueta, vai ser ótimo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é... Vou comprar barulho de quem comprou barulho de vocês. Hoje o Atlético vem crescendo. A mídia vem olhando de uma maneira diferente. A gente não sabe o que está passando. Não sabe mesmo. Não sabe mesmo o que está passando. Sabe? Quem é o Reinaldo? Reinaldo que a gente pode sonhar como uma solução para a ponta esquerda. Sabe? Como o Lua Patrick jogou no Campeonato Paranaense. Quem sabe são pouquíssimos produtores de conteúdo. Então, o que eu quero trocar essa ideia com vocês é... Valorizem. Valorizem que tem muita gente correndo. Valorizem que tem muita gente suando. Valorizem que tem muita gente se esforçando. Valorizem que tem muita gente indo atrás de informação. Valorizem que tem muita gente apurando. A mídia alternativa do Atlético. A mídia tradicional mesmo que segue o Atlético. Fala do pessoal do Rússio Forte. Fala da Monique Villela. Que é incansável. Sabe? É porque esse clube é muito maior do que tentam passar. Quando eu conheci o verdadeiro tamanho do Atlético. E eu falo com o maior prazer do mundo. Eu não imaginava que era tão grande. O Atlético de Bruno. O Atlético de Lodi. O Atlético de Cicupira. O Atlético de Jackson. O Atlético de Washington. O Atlético de Assis. O Atlético de Paulo Rink. O Atlético de Ozeias. Não é só o Atlético de 2018 e 2019. É o Atlético de 95. É o Atlético de 99. É o Atlético de 2001. Não é só o Atlético de Alex Mineiro. Não é só o Atlético de Cleber. Atlético de Nen. Atlético de Rogério Correia. Atlético de Cleberson. Sabe? Então. A gente precisa lembrar. De quem. Luta por essa camisa aqui. O hino é muito certeiro quando fala que a camisa bobo negra só se veste por amor. Porque é realmente isso. Tem que gostar muito disso aqui. Para comprar esse barulho. Eu tenho muita gente comprando esse barulho. Então eu sugiro a vocês a... Comprarem o barulho de quem comprou o barulho de vocês. Sabe? Tem muita gente me criticando aí. Falando que eu aposto muito na base. Enfim. É uma opinião divergente ou outra. Mas eu sei que vocês me apoiam. Eu sei que vocês gostam de mim. Sabe? Tem um grupo de membros aqui. Tem quase 20 pessoas. Eu não estou fazendo campanha para monetizar, não. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Vamos juntos. O Atlético não vive uma boa fase. Mas o Atlético pode melhorar. O Atlético, que era um clube que poucas pessoas conheciam no Rio de Janeiro. Do meu ciclo social. Hoje o pessoal respeita o Atlético, cara. Hoje o pessoal pergunta. O que está acontecendo com o Atlético? Quatro derrotas seguidas. Porque não é normal. Em algum momento poderia ser. Em algum momento, talvez fosse lidado de maneira quase... Céu. Mas o que eu quero dizer para vocês é... Vamos juntos. Convido a vocês a se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal da Atletics. Se inscrevam no canal do Vida de Atlético. Sigam todas as páginas possíveis e impossíveis sobre Atlético. Sabe? Se você ver que uma ou outra está agindo errado. Beleza. Para de seguir, mas comprem o barulho de quem comprou o barulho de vocês. Vamos juntos nessa aí. O Atlético vai crescer muito ainda. Não é um clube que vai cair. Um, dois, três anos. Não. É um clube que só tende a crescer. Então, para isso, aqui existe cobrança. Então, para isso, aqui existe reflexões. Então, para isso, aqui existe conteúdo. Então, quero agradecer a vocês. Esse mês já hoje foram quase 170 mil. 170 mil views no canal. Então, vamos juntos. Vamos juntos. Estou convidando vocês. Chega mais. Se inscreve aqui. Se inscreve no pessoal da Atletics. Segue as páginas do Vida de Atlético. Todo mundo está junto. Não tem essa de vaidade. Vaidade não é para atleticano. Atleticano segura uma mão do outro caminho junto. É uma união que eu poucas vezes vi em algum clube. E olha que eu já frequentei Flamengo. Olha que eu já fiz jogo de Corinthians. Olha que eu já fiz jogo de Real Madrid. Mas a união que o Atleticano tem não pode abrir mão. Então, vamos comprar o barulho não só aqui na mídia. Vamos comprar o barulho de Eduardo. Vamos comprar o barulho de Cidadinha. Vamos comprar o barulho de Micão. Vamos juntos, cara. Vamos juntos. O Atleticano não pode largar a situação do jeito que está maluco. Está maluco. Está maluco. Eu confio em todos vocês. São 8.340. Sabe? Pô, eu estou me emocionando aqui. Mas quando a gente começou não tinha ninguém. Eu convenci 8.340 pessoas a consumirem esse canal. Então, o que eu tenho para falar para vocês é... Vamos juntos. Vamos juntos. É que é o seguinte. A camisa rubro-negra só se veste por amor. Não é no lindo, não. Eu amo muito o Atlético. Muito, 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 muito. Eu quero ver esse clube no patamar mais elevado. Por isso que eu incentivo. Vamos apostar na Piazada. Vamos apostar nos jovens. Porque eu acho que é a melhor maneira desse clube crescer. Mas vocês... Confiem em quem está diariamente. Quem luta. Sabe? Então, esse vídeo Vai ser diferente. Esse vídeo vai ser Completamente Alternativo Em relação ao que a gente se propõe a produzir aqui no canal. Mas eu precisava dar esse recado. Beleza? Rapaziada, não vai ter um corte, absolutamente nada. Mas eu quero deixar claro com vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.